É muito emocionante ver toda a produção dele, todas as coisas que ele fez durante a vida toda, que estava guardada, como falaram, bem conservado, e está tudo exposto hoje. A gente se criou vendo ele produzir e agora vê tudo junto e tudo muito bem exposto, bem organizado. Muito emocionante. Olha, eu não tenho palavras porque desde o começo, quando a gente procurou a TV Ovo para isso tudo, para que esse legado fosse passado adiante, era justamente para que a gente não escondesse isso do mundo. O pai teve sempre uma produção, como foi falada, muito individual, e ele ficava ali no cantinho dele produzindo e produzindo, e muitas coisas ao longo desse tempo de separar e levar para a TV Ovo foram verdadeiras descobertas até para nós, que já éramos familiarizadas com toda a produção dele. Então, para nós, é a continuidade do legado. É poder mostrar para o mundo e fazer justiça com o trabalho dele, né? Com toda a energia que ele depositou ao longo de toda a vida nesse trabalho que era a paixão dele, sabe? Não seria justo manter isso dentro de uma gaveta, dentro de um armário, dentro de um apartamento e isso não chegar nas outras pessoas, sabe? Se de alguma forma puder chegar nas outras pessoas, é o que faz a gente ter a certeza de que fez a coisa certa e chegar aqui hoje foi muito emocionante. É a história de uma vida, é a nossa história. Essa exposição, ela é um momento muito importante no projeto do acervo do Joel, que é a primeira vez que o acervo está sendo exposto, né? A partir da curadoria da Mari, então a Mari queria trazer, mostrar essa história do Joel e mostrar a diversidade de produção dele, né? Porque ele era uma pessoa muito diversa e além de contar a história do Joel, que a exposição também trouxesse, né? E contasse um pouco de como que é um projeto de animação, né? Um filme de animação, como que era e principalmente como que eram feitas, né? As animações na época do Joel. Então, a exposição, o principal desafio foi escolher quais eram os objetos que viriam aqui, né? Para a sala, já que o acervo é super grande, já que, por exemplo, toda a parte aqui dos cenários, né? Que ele construía, então é muita coisa, né? Tem bastante coisa. Então, a exposição, a gente organizou a exposição para que ela tivesse quatro módulos que vão passando. Então, desde os desenhos do Joel e o trabalho dele com o desenho. Depois, então, a gente conta um pouco sobre como que era essa parte dos desenhos para animação, né? Como que esse desenho se transformava, como que eles eram animados. Depois, a gente tem o terceiro módulo, onde estão expostos os equipamentos que o Joel construía, né? Então, essas invencionices dele. E depois, a gente termina com os filmes, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito é dos acervos familiares se perderem. Porque, muitas vezes, as famílias não entendem qual é a importância daquele acervo. Nesse caso, em específico, eu acho que uma combinação muito legal que aconteceu foi da família valorizar, reconhecer a importância desse acervo, procurar uma instituição que tenha o interesse em preservar, em recuperar, em construir essa memória. E eu acho que a parceria é fundamental. Porque, assim, se não existe um edital que ofereça recursos para fazer uma série de coisas, a gente não consegue viabilizar os projetos. Se a gente não tem uma instituição interessada em preservar a memória, também eles não acontecem. E, às vezes, os recursos desse edital, os próprios meios que esse edital cria, não são suficientes para a gente realizar tudo o que precisa. Por isso, as parcerias são tão importantes. De realmente unir forças entre pessoas, instituições, os órgãos governamentais, enfim, para que a gente consiga criar um acervo importante como esse. Se a gente for pensar, por exemplo, eu não faço parte da TV Ovo, por mais que a TV Ovo more no meu coração, sabe? Mas, aí, de repente, eu tenho um trabalho que interessa para a TV. A Luísa não faz parte, mas ela tem um trabalho que é bem feito, que interessa para a TV. A gente consegue começar a somar, a construir essas coisas, a unir isso, para fazer um trabalho bem feito e que realmente condiz com esse universo todo, que era o Seu Joel. Se a gente for pensar, até um tempo curto atrás, a gente sequer sabia que as produções do Seu Joel existiam. Tipo, as primeiras vezes que a gente começou a falar teoricamente, de mostrar que elas existiam, foi quando eu trabalhei lá no livro, no Super 8, falando da questão dos trabalhos dele, entrevistando ele. Até ali, ele não tinha contado para meios de comunicação nenhum a respeito dos seus filmes. Então, o que a gente começa a ver? A gente começa a fazer um acervo, fazer uma exposição e as pessoas começam a conhecer o trabalho dele. Então, quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas souberem que isso existiu, mais legal é porque a gente marca coisas importantes que foram feitas pelo nosso cinema e que muitas vezes elas são muito interessantes, mas que as pessoas de fato não conhecem. Acho que sinalizar que isso existiu, sinalizar que isso é importante, mostrar... Ele foi um apaixonado por cinema, então mostrar o que ele fez, do que resultou essa paixão, acho que é muito importante para a história do cinema da cidade. É muito lindo ver ele falando, ver ele contando, é muito emocionante. É só orgulho, não tem outra palavra que não seja gratidão por ter sido filha dessa pessoa, sabe? Aplausos